A gincana solidária promovida pela empresa é uma forma de incentivar a interação entre os departamentos da entidade, reforçando a importância do trabalho em equipe, do espírito saudável de competição e a vontade de ajudar o próximo. A gente tem como objetivo, além de arrecadar alimentos para diversas instituições, não só do Brasil, como até mesmo fora do Brasil, promover um clima de solidariedade interna, uma gincana, uma competição interna que promove, a ideia realmente é não só fazer o bem externamente, como criar um clima organizacional mais interessante para nós aqui. As cestas básicas arrecadadas pelos colaboradores estão sendo destinadas às instituições de Alfenas e de todo o Brasil. Voluntários de grupos sociais aqui da cidade falam sobre a importância dessas ações promovidas pelo Grupo Grão de Ouro. Essa ajuda representa para nós tudo o que se diz de humano, de gratidão, porque isso representa muitos sorrisos, muitas famílias que vão ser ajudadas. A gente tem só gratidão pelo Grupo Grão de Ouro. Desde o ano passado eu participo desse projeto que é a gincana, que eles recolhem alimento através dos funcionários, né? E o ano passado a gente já foi beneficiado, ajudou muitas famílias de Alfenas. E esse ano, graças a Deus, a gente conseguiu estar fazendo parte de novo. Atualmente, a empresa conta com mais de 700 colaboradores, que foram divididos em 22 equipes para arrecadar alimentos durante a gincana. Apesar de ser uma brincadeira para incentivar a colaboração e ajudar o próximo, participantes levaram muito a sério e contam como foi participar dessa ação. Para nós foi muito gratificante, nos encheu de esperança saber que o ser humano, ele ainda consegue sentir a dor do outro. Foi muito gratificante para nós arrecadar tantos alimentos e ao solicitar para os nossos fornecedores, colaboradores, pessoas tão engajadas na missão de nos ajudar a levar alimento e esperança e fazer um final de ano mais solidário. Olha, a nossa equipe teve um empenho muito bom, né? Ano passado ficamos em segundo lugar, esse ano a gente conseguiu ficar em primeiro, graças à dedicação de todo mundo, né? Esse trabalho que cada um fez de ligar para os parceiros, cada parceiro que ajudou, transportadora que nos ajudou, né? Que fez acontecer, né? E conseguimos bater a nossa meta e atingir esse número bacana e ajudar todas essas instituições aí que a gente está conseguindo ajudar. Isso é muito bom para a campanha. Além de arrecadar tantos alimentos, mais de 20 toneladas de alimentos, a gente percebeu que o clima na empresa mudou completamente, setores que tinham dificuldade de comunicação conseguiram se comunicar melhor. Então, aproveito e faço o convite para os demais empresários, demais empresas aí que se puderem ter esse tipo de iniciativa, é muito bem-vinda que além de fazer o bem para muita gente, para a empresa também traz ótimos resultados.